A BAPAE, A BAPAE, A BAPAE, A BAPAE, A BAPAE Samba, reação amplificada, samba A semana passou correndo e estamos aqui novamente com o Reação Amplificada Nesse Cílio Esse programa é maravilhoso e hoje tem, qual que é samba? Fala, samba, vinha Hoje tem samba, reggae nesse programa, com quem? Céu Fernandes, manda muito Bora dar gol? É diferente, é um som legal, é um som maneiro, bora dar gol Olha, é samba, reggae, gente, porque não adianta ter só samba, nem só reggae Cara, que levada na viola Nossa, daí, cara, chama a gente, a música chama Ah, tem que filmar o Luca sambando ali, gente Olha o percurso Ei do céu, olha isso, que levada Vamos pra Bahia agora Você não consegue ficar parado não, rapaz, é muito bom Cara, que som, velho, que voz, muito, muito bom Contagiante, contagiante, te convida Faça parte, muito bom Não se segura, né Cecília, é um som que te convida, te convida pra dançar Oi, você imagina o poder evangelístico desse ritmo, dessa música? Onde é que chega? É, ué Onde é que, né? Vai longe, rapaz, quem gosta de música no estilo baiano, mas... Não, você imagina que tipo assim, na Bahia você tem que tocar isso, a galera que ouvi, você vai tocar, acertar nele? O forte lá, é isso, você faz a música cristã com a mensagem de salvação nesse estilo, cara, é muito bom Esse cara é demais, o cara do surdo, ele tá divertindo Ele tá interagindo, ele tá amando fazer Tem violino, cara, tem violino, violoncelo, né? Violoncelo É lá? Ó Ó, gente, se eu tivesse uma banda, eu ia ser igual uma... ó, vai ter todo mundo animadão Você que sabe o nome do cara do surdo aí, comenta aí, tá assistindo no YouTube Esse cara é demais, gostei muito, muito divertido Ó, e um beckzinho ali, ó Cara, muito bom Bom demais Estilo, barbão, dread Mudou um arranjo O cara do surdo pegou um... esqueci o nome daquela coisinha Muito bom Meu Deus, que só é esse, na moral Voltou E é uma mistura de sons que é assim, é absurdo, velho Muito bom, muito bom Baculinha Esses caras da percussão lá, estão alinhados ali, cara Esses caras falam... cara, preenchem muito, preenchem muito Abapaiê 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 Ah, é muito bom, meu Deus, hein Abapaiê Abapaiê Toca dançando Abapaiê Toca dançando Abapaiê Abapaiê Com seu belo dreadzão Animal Um barbão De presença Muito bom Cara, todo mundo... todo mundo tranquilo Ali não tinha regra de figurino certinho Mas todo mundo tava com uma... uma... uma vestimenta Ninguém roubava ninguém ali na cena Todo mundo, ninguém se destacava ali Todo mundo foi destaque Sabe? Nota 10 Parabéns Gente, eu amei também o figurino Achei muito bonito Mais do que bonito Eu acho que tem que ser característico Casar ali com o ritmo, com o clima, com o lugar Roupa E figurino tem que ser intencional A gente tem que ter intenção Intenção, ó Foi cumprida Nota 10 A segunda categoria é essa aqui, ó Instrumental, né? Que entrada, hein? Instrumental deles, pessoal Esse aqui, ó Cara, sensacional Surdo, Bacurinha O timbal Cara, é muito rico Tambores, ó Variados E o cara... Eu vou falar da interpretação lá na frente Mas o cara dos surdos Dos surdos Que eram vários surdos Ele tava amando tocar Então É um ritmo muito gostoso de tocar, entendeu? Muito bom Instrumental Nota 10 Muito bom Só fazendo os parabéns Não, instrumental Absurdamente bom Não tem o que dizer Como a gente falou Casadinho Eu achei que Mais legal Porque tem os instrumentos que são Tipo assim, já característico do estilo Mas entrou ali um violino Violino É violoncela Achei mó Enriqueceu Enriqueceu Demais Achei muito da hora Nota 10 Agora Vai preparar com a minha voz Gatinho 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 Fizeram Fizeram Gatinho Gatinho Não consigo Não Não Você tá tocando Você não fica assim É difícil É Total A música Os caras tocam dançando É muito bom O Céu Fernandes e banda Totalmente desinibidos Totalmente soltos Fizeram um espetáculo de clipe Parabéns Nota 10 Pô Não tem o que dizer Para além de todos os instrumentistas O Céu Fernandes também Dançou Pulou Até descalço ali Então já sentiu a vibe do rolê Nota 10 A vibe do rolê A vibe do rolê Nota 10 Agora vamos para a próxima categoria Edição A edição Expertise desse maluquinho Cara a edição muito boa Muito boa Edição a montagem solta No ritmo da música No ritmo da dança Aproveitou as cenas do cara do surdo Apontando para a câmera Mesmo que ele até desfocasse Mas o editor quis colocar Para mostrar essa leveza Essa Tipo assim O tanto que a música é cativante Então ele aproveitou muito bem as cenas Dança Movimento de câmera Nota 10 Pô Eu gostei muito Sabe o que eu senti falta? A única coisa Aumentar assim a cor eu acho É mesmo podia ter mais coisas Eu sei porque por ser mais vivo Eu senti falta de tipo assim Então o ritmo para cima alegre Podia ter colocado ali uma Mais uma vidinha ali Entendeu? Podia ter mais coisas Eu acho Voltando no figurino Poderia ter colocado mais cores no figurino Exatamente Bem pensado Só Fernanda fica a dica aí Fica a dica Mais cores Se fosse uma rosca é muito alegre Então as cores trazem mais alegria Né Cecília É e assim Às vezes se não está no figurino Às vezes brinca ali com a edição Exatamente Aumenta um pouquinho ali o contraste Então para mim nota 9 Assim só falam disso Que o resto Perfeito Agora vamos para a categoria mais importante deste programa A mensagem A mensagem Gente eu curti demais Mesmo porque a música fala sobre tipo assim O novo nascimento Sobre novas vestes Sobre a gente ser diferente Sobre a gente ter esse pai Esse abra pai que cuida da gente Assim não tem muito o que dizer não Curti muito Mensagem forte Mensagem forte Mensagem forte mesmo Porque faz assim Como principalmente Essa música é mais evangelística Não é tanto para o lobo Mas é para alcançar a galera É legal ter essa mensagem Porque aí tipo assim Nossa velho Dê isso Eu já fiz isso Aquilo aquilo outro Deus ele vai fazer uma nova pessoa Ele me aceita Ele me aceita Ele te aceita Ele te ama E anota Apetece Você Eu sou a Fernandes Meu amigo Meu amado Deus te abençoe Que bela canção é essa Uma mensagem muito forte Nesses filhos Vestes novas Deus te cuida Deus te ama Deus te faz novo As coisas velhas se passaram Desde que tudo se fez novo Pois você Pois você É uma nova criatura Você se torna filho Ai Você não é mais criatura Você se torna filho Cara que mensagem forte Usou uma música baiana diferente Não tão comum No meio cristão E passa uma mensagem forte Dessa Cara Nota 10 São Fernandes Não tem isso Cara Deus abençoe a vocês Nota 10 total E gente Infelizmente Nosso tempo está acabando Acabando Isso Finish Mas A gente quer reagir Ao seu vídeo A sua indicação Ao seu clipe Então deixa Se você está vendo a gente Pelo YouTube Deixa o seu comentário Isso aí E segue também A gente nas redes sociais Henrique Klein Cecília Bore E siga também A rede social do programa Que é Arroba Reação Com C Reacão Reacal Amplificado Amplificado Tá aqui ó E gente A gente te espera No nosso próximo programa É isso aí Fiquem com Deus Deus te abençoe E curte aí Busca aí no YouTube Depois Luz Tu tá filmando E curte mais coisas Esse ano Esse ano É coisa bem boa A papai é Tcharará 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 Ah!